O Libertadores é um grande foco para a gente. Logicamente, alguns contratempos aconteceram, mas a gente não tem mais o que ficar falando de passado e rapidamente montar uma estratégia para o jogo de quarta-feira. E hoje a gente queria competir bem, porque sabemos que iremos enfrentar uma equipe difícil de jogar, uma equipe que joga de forma muito intensa, muito veloz, até nesse sentido. Eu acho que as subestruturas que o Flamengo fez no final, deu essa intensidade e a gente acredita que pôde competir bem. Eu saio satisfeito, não pelo resultado, mas pelo comprometimento e pela competição que todos realizaram. Eu queria que você falasse da partida que o Ricardo fez hoje, o garoto foi muito bem. E qual é a dúvida que você tem na cabeça? Porque como ele foi muito bem hoje, você deve ter outros agregos à disposição lá no Chile. O Pelaype ontem falou que o Paulão e o Erle e também o Fabrício poderiam estar aptos aí. Como é que você vê a partida dele hoje e o que você pensa para a próxima quarta-feira? Olha, eu acho que não é só aqui que acontece isso. O futebol é exatamente o momento. O Ricardo fez uma partida de um bom nível hoje, um excelente nível, muito concentrado. Ele é um menino que já está há algum tempo no clube, né? E tem uma identificação muito grande, não teve grandes oportunidades. Mas como a gente fala, nas dificuldades aparecem algumas coisas que de repente a gente não consegue enxergar se essas dificuldades não estão ali. E o Ricardo atua com muita personalidade. Gostei muito da atuação dele. A princípio, o garoto é o dono da posição. Logicamente que dentro do treinamento a gente precisa fazer as comparações. O Paulo está chegando, o Erle se apresentou, também já treinou muito bem. A gente vai ganhando as opções, até porque a temporada é difícil, né? Mas efetivamente o momento é que define o jogador, escala o jogador. Zé, para a quarta-feira, né? Como até uma preparação para esse jogo, que por enquanto é o mais importante do ano do Vasco, esse da próxima quarta. O que você pode avaliar já de positivo? E você disse que em relação ao time você ainda deve fazer algumas observações. Principalmente no sistema defensivo, pelo que você viu hoje. É esse o time para a quarta-feira? Eu não posso ainda confirmar se é esse o time. Lógico que a gente teve que fazer uma mudança emergencial, né? Com a saída do Nenê. E até nesse ponto a gente teve que fazer uma observação dentro do jogo. Ou seja, jogar e treinar em cima desse jogo para a gente poder ver quem pode dar a melhor opção. Mas de uma forma geral, acho que nós nos comportamos bem. No primeiro tempo gostei mais. Tivemos até os 25, 30 minutos de boa posse de bola. Algumas oportunidades através de cruzamentos. Faltou um pouco mais de infiltração e ruptura ali por dentro. Coisa que a gente pediu para o segundo tempo. Mas o Flamengo é uma grande equipe. Uma equipe que está pronta. Apesar de muitos atletas ainda não entraram na equipe. Mas você vê que já está pronta, está madura, né? Mas até nesse ponto aí também foi importante a gente jogar com uma equipe que tem toda essa qualidade. E competir em alguns momentos de igual para igual. Até com a oportunidade de vencer a partida. Mas eu acho que o resultado dá confiança para a gente aí a nossa temporada. Tenho certeza que a gente, com muito trabalho e muita dedicação, a gente vai montar uma equipe que honre muito, com muito carinho. E ter uma identificação muito grande com o Vasco da Gama. Oi, Zé. Seguinte, queria saber de você porque eu estou acompanhando a preparação da Universidade Concepcion. E aí o que acontece? Eles estão muito preocupados com essa questão da competitividade. Que o Vasco está na frente, está disputando o campeonato. E eles saíram, foram disputar alguns jogos na Argentina, venceram até o Boca. Jogaram com o Vélez. E eu queria saber se, na tua visão, por conta dessa competitividade que o Vasco está tendo, você colocou bem o jogo de hoje, se o teu time sai na frente em relação a eles. Que eles estão com alguns reforços. O próprio Santiago Silva chegou, um jogador que você conhece bem, enfrentou ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Não acredito nisso, não. Eu acho que eles fizeram quatro jogos. Além dos três amistosos na Argentina, fizeram ontem com o Atipato. Foi 3x2, se eu não me engano, Atipato. A gente, a mesma quantidade de jogos que nós fizemos. Eles tiveram a chegada de jogadores. Pelo contrário, a gente teve saída de jogadores. Então, eu acho que vai ser uma partida difícil. Temos que assumir que queremos o resultado, queremos a classificação. Mas é uma competição que a gente precisa saber jogar. E, nesse ponto, eu não acredito que o Concepção saia atrás da gente. É um estádio, onde o diagrama é bem baixinho, joga numa velocidade muito grande, muita intensidade. Tem uma variação de jogo interessante, quando marca e quando ataca. Tem jogadores experientes, já passados pela seleção. Trouxe dois jogadores, do meu ponto de vista, que podem dar muita qualidade a eles. João Pineda e Figueroa, são jogadores que jogam meio central e meio externo. Tem o Santiago, então, não acredito que a gente vai ter facilidade por causa disso, não. É um início de temporada para eles e para a gente também. Você é Ricardo, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Feliz ano novo, não tinha te visto antes. Obrigado, prazer. Um bom início de ano aí, por baixo da gama. Detalhe que você foi eliminado agora na Praça Guanabara. A situação ficou muito difícil de ser eliminada. Não era o seu objetivo. O objetivo era ser eu ganhar e conquistar aí o título estadual que ainda tem a Taça Rio. Primeiro motivo, você tem três jogadores da base. Caio Monteiro, Evander e Paulinho. São com esses três que você vai com tudo para cima da Universidade de Concepção e tem o Riasco voltando. Como que você vê esses três jogadores, mas se o Riasco, que é o jogador experiente. José Ricardo, boa noite. Boa noite. Eu não quero cometer uma gaf, mas eu acho que matematicamente não estamos eliminados ainda. Os jogos são amanhã. E só te corrigindo, foram os três da base, mas Henrique e Ricardo Graça são cinco jogadores. É uma equipe que está treinando, é uma equipe que a gente tem plena confiança. Lógico que temos outros atletas, outras opções, mas o mais importante é a gente poder dar confiança e credibilidade aos atletas que aqui estão. Hoje conseguimos ser competitivos com uma equipe muito qualificada, como a equipe do Flamengo. E eu espero que essa competitividade faça parte não só dos jogos da Libertadores, mas também como nossa temporada inteira. Zé, vou falar um pouco sobre a... queria que você falasse, na verdade, sobre a saída do Nenê. Você anunciou que contava com esse jogador para essa partida, para o início da Libertadores. Até que ponto você, de fato, foi pego de surpresa? Você já tinha sido prevenido por ele ou pela diretoria de que essa saída era iminente? E que impactos isso traz para a sua equipe? Bom, no ano passado eu soube que, durante aquele impasse que ele teve, que teve uma possibilidade de saída, né? Depois eu cheguei e se adaptou muito bem da maneira como a gente jogava. Tanto que a gente, naquele momento ali, o clube identificava que, se por acaso ele tivesse que sair naquele momento, o Matheus Vital seria o substituto natural, né? Depois teve a perda do Matheus, que foi para o Corinthians, e agora a perda do Nenê. Então, assim, o que eu posso falar do Nenê é uma referência técnica na nossa equipe. Infelizmente, nós não vamos contar mais com ele. Desejo toda a sorte do mundo, porque é um rapaz que tem uma história bonita pelo Vasco da Gama, mas acredito que ele tem esse direito de escolha, até por todos os problemas que ultrapassou. Mas ele, enquanto teve o jogo, jogando com a camisa vascaína, ele representou muito bem. Era o nosso capitão quando o Martim não estava. Fiz um pedido a ele de abacaxar, porque ele tinha sido expulso e não jogou contra o Nambuaçu. Ele se colocou muito rapidamente para ir, jogou os 90 minutos, estava muito animado para libertadores. Libertadores, mas questões profissionais, questões pessoais, a gente não... Aí eu não tenho... Música Música